Muito bem, olha, o STF determina que lei flexibiliza os gastos com publicidade institucional pela administração pública seja alcançada após as eleições. A lei foi sancionada em maio deste ano. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a flexibilização dos limites de gastos com publicidade poderia desequilibrar a disputa eleitoral. O STF suspendeu os efeitos da lei 14.356, que só vai valer depois das eleições, a partir do dia 2 de outubro. Então, no momento ainda está vigente as regras da lei 9.504 com a sua redação antiga, que refere-se à média de gasto dos três últimos anos. A nova regra só começa a valer em outubro deste ano em obediência ao princípio inconstitucional de anualidade eleitoral, que tem como objetivo de garantir ao candidato e ao eleitor que as regras não sejam modificadas às vésperas das eleições. Qualquer mudança no regime eleitoral na época de eleição, ela tende a desequilibrar o pleito, né, a disputa eleitoral, porque acaba atingindo a astronomia, a legitimidade das eleições. Isso porque a regra eleitoral, ela busca ser um parâmetro para todos os envolvidos. A partir do momento que há alguma mudança e que possa beneficiar um ao outro, né, isso acaba interferindo na disputa do pleito. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Nas ruas de Porto Velho, a população tem tido opiniões diferentes sobre o assunto. A advogada destaca ainda que se a nova regra já entrasse em vigor, o cenário eleitoral poderia ser mais complexo. Se houvesse essa nova legislação, aumentaria o gasto, por exemplo, do governo federal em 25 milhões, né, e por isso o desequilíbrio que poderia causar no pleito, mesmo porque a questão do Covid, ela não estaria sujeita a esse limite. Então, eles poderiam usar a pandemia como uma forma de burlar a legislação e fazer a promoção pessoal que também é vedada pela lei 9.504. Na verdade, a pandemia já foi usada para tanta coisa, especialmente para tanta coisa escusa. Muita coisa ainda vai aparecer. Aguardem. Vocês vão ver. Não estou falando aqui do Estado, não. Estou falando do Brasil como um todo. Vamos aguardar. Seria mais uma utilização atravessada da pandemia.